Fracasso do Santos em Jaú, é o campeonato paulista. A Uessione, isso mesmo, a Uessione chuta da entrada na área, faz o primeiro gol do 15 de Jaú. O 15 faz mais um, gol de esquerdinha que comemora beijando a chuteira, sua marca é registrada. Final 15 de Jaú, ainda ameaçado pelo rebaixamento 2, Santos dependendo de um milagre para ser campeão do segundo turno, 0.